Olá consultores, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre como vender consultoria empresarial para pequenas empresas nesse momento de isolamento social, nesse momento pós-quarentena. Quem fez essa pergunta foi a Juliana Gomes, lá de Sertãozinho, São Paulo. E esse é o primeiro vídeo de uma série, de outros 10 vídeos que eu vou gravar respondendo as perguntas específicas das pessoas lá no grupo O Próximo Grande Salto da Consultoria Empresarial. E aí Juliana, para te responder, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que o momento é muito mais de prospectar do que de vender. Qual é a diferença entre prospectar e vender? É simples. Quando você fala de vendas, quando a gente está falando especificamente de vender um produto ou um serviço é natural que seja preciso discutir ali preço. Quando você fala de venda, você está falando de preço. O preço tem que estar na pauta da discussão da venda. Agora, a prospecção não. Nem sempre você prospecta para, já naquele momento, falar de preço, falar de orçamento. A prospecção é o momento em que você cria uma conexão com o seu cliente. E esse é o momento de você fazer prospecção. Para se colocar como solidária ao momento pelo qual as empresas estão passando. As empresas estão com dificuldade, a demanda é reprimida, a gente espera uma forte redução do consumo e tudo isso vai afetar drasticamente a atividade empresarial. O seu papel como consultora para construir vendas em muito breve, brevemente você terá como resultado do seu trabalho de prospecção a venda, mas neste momento o seu trabalho tem que ser muito mais focado em prospectar clientes. E como é que você faz essa prospecção? Através daqueles meios que nós já falamos aqui em vídeos anteriores. Você pode acessar muitas empresas que têm perfil para o produto, para o processo que você oferece, através dos pontos de contato dessas empresas na internet. Você tem o LinkedIn, você tem o Instagram, você tem o site da empresa. É fácil conseguir telefone, é fácil você conseguir o e-mail, é fácil enviar uma mensagem. E a prospecção nesse momento deve ser sempre no sentido de se colocar solicitamente. Ofereça parte do seu processo de maneira gratuita. Pode ser um diagnóstico, pode ser uma hora de consultoria para discutir o plano de retomada do cliente. Qualquer aspecto do seu processo que possa realmente gerar alguma transformação, algum benefício para o seu potencial cliente, para o seu prospect, faça isso imediatamente, faça isso já e faça de maneira gratuita. Se coloque à disposição para discutir com o seu prospect um plano de retomada. Dali, à medida em que você for apresentando o seu processo, que ele for vendo que você realmente tem meios para ajudá-lo a reverter o quadro, talvez de dificuldade que ele tenha passado em razão da pandemia, você vai crescer em termos de autoridade, em termos de confiança. E mais cedo ou mais tarde, isso vai sim se transformar em vendas. Então, faça uma lista de prospects, construa a sua lista de prospects e comece a interagir com essa lista. Procure os pontos de contato dos clientes que têm perfil para serem consumidores do seu processo de consultoria e entre em contato com eles, se colocando à disposição para ajudá-los nos seus planos de retomada. Então, espero que a resposta tenha sido útil, espero que tenha gerado bons insights para você e para todos os mais que nos acompanham aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!